Você sabe escolher o creme ideal para o seu tipo de cabelo? Não? Eu acho que você pode estar fazendo isso errado. Oi minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Eva Mota, se inscreva aqui no canal agora, não esquece, não deixa pra depois senão você esquece. Clique em gostei pra mim se você gostar do vídeo. Gente, é o seguinte, hoje eu vou falar especificamente dos cabelos tipo 3 e tipo 4. Se você ainda não sabe definir qual o seu tipo de cabelo, eu vou deixar pra vocês aqui no card e no box de informações, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? O creme de pentear vai fazer toda a diferença na hora da finalização. O cabelo tipo 3 e o 4 são divididos em A, B e C. Qual o creme ideal para o cabelo tipo 3? O creme ideal para o cabelo 3A é aquele creme de consistência mais leve. O seu cacho não vai ficar com aquele aspecto pesado, sabe? Vai definir e vai ficar leve. Se você quiser uma definição mais power, é só você acrescentar gelatina ou gel na finalização que vai ficar ok. Agora, para os cabelos tipo 3B e 3C, que é o meu, é necessário um creme de pentear mais consistente e mais hidratante, porque o nosso cabelo, ele tende a dar mais frizz. Escolhendo esse creme mais consistente, o seu cabelo vai ter muito mais definição. Se você quiser abusar e deixar o cabelo mais leve, nada impede de você usar um creme levinho, desde que você queira um cabelo com mais volume e sem definição. Às vezes, eu tenho um cabelo tipo 3, mas eu quero sair com ele mais armado. Então, eu vou usar um creme bem leve, aquele creme usado lá no tipo 3A, sabe? Mas no dia que eu quero muita definição, eu vou lá, pego aquele creminho, como se diz, mais consistente, né? Que eu vou poder abusar mais da definição. Saiba aproveitar os benefícios que cada creme de pentear tem no seu dia a dia. Agora, para os cabelos tipo 4, que também são divididos em A, B e C, o ideal, gente, é aquele creme que vai te ajudar muito, tanto na definição como no volume. Com certeza, um creme mais concentrado, principalmente que contenha óleos na composição, vai ajudar você que tem um cabelo tipo 4 a ser feliz com sua definição e seu volume. E não esquecer de abusar dos óleos nas finalizações, porque o tipo 4 já é um fio mais crespo e precisa de mais hidratação, porque ele resseca ainda mais. Então, é só você escolher um creme que vai deixar o seu cabelo definido, mas sem perder o volume. Então, gente, esse era o recado de hoje. Era um recadinho bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei para mim se você gostou. Compartilha, comenta aqui o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Eu espero você no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau!